Oi gente, tudo bem? Mais uma semana e cá estou eu, como vocês devem ter visto no título do vídeo pra falar de recebidos, gente, eu adoro quando é o semi-dress, me manda coisinhas se você ainda não conhece o semi-dress, eu vou deixar o link do vídeo aqui, ó que eu já fiz de recebidos deles, com um vídeo bem completo explicando o que é loja, como comprar, tudo certinho e hoje eu vou mostrar pra vocês as peças que eu recebi novas da semi-dress eu postei uma foto no Instagram esses dias, aí teve bastante gente que pediu pra ver em vídeo se você ainda não me segue no Instagram e no Facebook, etc, eu sempre deixo as minhas redes sociais aqui no box de informação mas eu vou deixar aqui embaixo pra você me seguir e pra gente se comunicar mais facilmente, tá bom? então chega de enrolação e blá 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 e vamos ao vídeo a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é sobre esse colar super delicado eu achei que ele era uma borboleta quando eu vi no site, mas ele não é bem uma borboleta ele até tem um formato de borboleta, mas ele é bem delicado, cheio de pérolazinhas em volta se você coloca uma blusa neutra, esse colar é um brinco de pérola, você não precisa de mais nada eu achei ele super fofo e delicado, eu sou amante das pérolas, como muitas de vocês já sabem e eu achei ele muito fofo, adorei, ele custou R$1,97, tipo super super baratinho, R$1,97 e é muito fofo a segunda peça foi esse brinco, gente, vocês sabem que eu sou louca por brinco pequenininho, adoro pra usar no meu dia a dia e esse tem uma coroa de princesinha, é muito delicado, muito fofo e achei muito lindo mesmo então ele custou R$2,36, dá pra usar com tudo, é um brinco super neutro eu até coloquei com o vestido que eu recebi de lá também dá pra você usar até pra ir numa festa ou no dia a dia com jeans e camiseta que vai bem de qualquer jeito o bom de brinco pequeno é esse, né gente? e baratex também R$2,36 depois eu recebi esse vestido, gente que simplesmente foi maravilhoso, esse vestido fui eu que escolhi ele é um vestido lindo, com tecido super leve pra quem tá aí no Brasil agora, que é verão, a cara do verão eu é que tô aqui no México passando frio, então assim, né mas eu tenho um casamento pra ir e eu pedi pra ir no casamento achei lindo o casamento de dia então não queria nada com brilho, nada com muitos detalhes é um vestido bem solto, bem bonito, bem leve tem um caimento lindo tem um forro, ele tem um tecido por cima bem transparente mas ele tem um forro que cobre tudo ou seja, não fica nada aparecendo e ele é extremamente confortável esse detalhe de cima, ele faz toda a diferença no vestido você não precisa de mais nada se você quiser colocar um brinco, você coloca um brinquinho ou um brincão e só, nem colar precisa nem nada eu fiquei absolutamente alucinada por esse vestido e o melhor é que, sabe quanto ele custou? 13 dólares e 43 centavos aonde que a gente acha um vestido desse? gente, pelo amor de Deus, aonde que tem um vestido desse por esse preço, né? e por isso que eu compro na China mesmo tô nem aí, adoro comprar na China.com teve gente que me mandou lá no Face esses dias ah, mas eu tenho medo de comprar e medo de não chegar e tal eu já até fiz uma compra que se perdeu no meio do caminho porque o correio mexicano é um tanto quanto complicado e a Samidress me reenviou foi muito legal, assim então eu acho que não tem problema nenhum em relação a isso a atenção ao cliente deles o atendimento ao cliente deles é muito bacana então dá pra comprar sem medo o frete, gente total foi de 8,97 dólares e chegou muito rápido eu não sei o que aconteceu dessa vez veio pela DHL e chegou em 3 dias úteis das outras vezes demorou 30 dias eles me mandaram também esse fitilho de unha, sabe? eu sou péssima pra unha vocês já devem saber por isso que tem gente que me pede aqui no canal ah, faz vídeo de unha, não sei o que, gente eu não vou falar de uma coisa que eu não tenho ideia de como fazer tem um bom gente que faz isso e faz muito bem foi 92 centavos e depois eu conto pra vocês como é que foi minha experiência com isso aqui eu vou deixar toda a lista de todos os produtos que eu recebi aqui embaixo no box de informação com os links certinho daí é só você clicar e vai direto pro site pra ver os produtos, etc, tá bom? bom gente, então é isso eu adorei as peças novas que eu recebi eu espero que vocês tenham gostado do vídeo eu vim aqui rapidinho pra mostrar pra vocês se você gostou do vídeo não se esqueça de dar um joinha pra mim se tiver alguma dúvida deixa aqui embaixo nos comentários se ainda não for inscrito no canal se inscreve seja muito bem-vindo por aqui muitas beijocas e até a semana que vem no próximo vídeo tchau tchau